Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é a energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é a energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoar as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O dinheiro e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoar as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. o meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos o meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. é tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. riqueza eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. é tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. riqueza eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada.